Da sua mãe Das minhas coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo a lembreza O aconchego do meu lar Enfim, a tarde Quando tudo se inquietava A família se agitava Mas não tendria a conversar Meus pais mentiram Nem esfora, nem dinheiro Todo dia, o mar e o meio Trabalhavam sem lugar O povo tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Amigo E outras vezes Que meu pai chega cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele abraçava E perguntaram Quem fizeram esse bolinho E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se quebrava Seu sorriso, amanhã A viola e o mundo Todo mundo então pedia Pro quadro aí cantar com a gente Seu sorriso, meu corpo e uma sentada Ele cantava mil doadas Se olhava o solo em ti Corriu o solo em todo o mundo Corriu o tempo E hoje eu vejo a maravilha Diz-se ter uma família Quando tantos não adeim Agora fala Do desquite ou do divórcio O amor virou um consórcio Um promisso de ninguém Há tantos filhos Que bem mais um palácio Gostaria de um abraço Do garinho entre seus pais Se os pais chamassem O divórcio não viria Chamava isso de utopia Isso tudo é utopia, né? Tem gente que chama de utopia Mas nós chamamos de quê? Eu a isso chamo O divórcio não viria